PIC BODY BUILDER POR... E aí eu vou dizer a minha opinião se vale ou não a pena você estar comprando ele. Bom, vale ressaltar aqui que esse review não é meu. É lá do canal da distribuidora Animesco que eu estou pegando aqui apenas para ilustrar esse meu vídeo da minha opinião por cima. E se você quiser mais vídeos desse tipo, já se inscreve no canal. Deixe o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Para saber que vocês gostaram desse vídeo. Me siga nas redes sociais. O link está na descrição. Junto com o curso de desenho para você aprender a desenhar seus personagens favoritos dos animes. Sendo um completo iniciante. Bom, então sem mais enrolação. Bora comentar a respeito desse Jiren. BORA! Bom, como eu disse. Esse Jiren é o lançamento desse mês da Bandai da SH Figuarts de Dragon Ball. E nesse mês também vai ser lançada aquela moto da Bulma. Mas em relação a figura, o Jiren é o único lançamento desse mês. Já no outro mês, o mês que vem, a gente já tem mais lançamentos. Mas falando desse mês, do mês de setembro. Falando da figura. Temos o Jiren Full Power. Lá do final do Torneio do Poder. Esse Jiren, galera. Conta com bastante itens extras. E também conta com uma caixa bem parecida com a caixa que a gente já tem do Jiren padrão. O Jiren que foi lançado esse mês. A cor predominante dessa caixa também é o vermelho. E ficou uma caixa também muito bonita. Que a gente pode ressaltar também as qualidades que a gente já vê na figura. É um protótipo ali, mas a figura ali não foge muito disso. A qualidade ficou muito boa com as imagens que a gente tem na caixa. Você vê aí o que vem com o Jiren em questão de quantidade de itens extras. Ele vem com a mesma quantidade de cabeças e mãozinhas. E vem com o efeito ali da energia gigante lá que ele faz contra o Goku em Shinto Superior. O que não vem com esse Jiren diferente do Jiren normal. É que ele não tem, ele não possui um braço cruzado. Então, aquele problema que muita gente falou. Que eu até trouxe vídeo de como consertar em seu Jiren normal. Não vai se repetir. A gente espera, né? Não vai se repetir nesse Jiren. Porque não vai ter essa troca de braços. Você não vai poder colocar o braço cruzado. Então, não se preocupe a esse respeito. O problema do braço cruzado com o Jiren. Você não vai ter nessa figura. Ainda bem, é um alívio. É uma coisa que você não deveria se preocupar. Mas é bom ressaltar aqui e falar aqui pra vocês. Que a gente teve isso, infelizmente, no Jiren normal. Um ponto interessante aqui desse Jiren. É que as carinhas que eles pegaram pra fazer pra esse Jiren. São carinhas totalmente remodeladas. Feitas totalmente do zero. A gente tem carinhas novas. Expressões novas. Não são repetidas. A gente tem carinha do rosto sério. Uma com a carinha do rosto gritando P da vida. Representando lá a parte que ele vai pra cima do Frieza com o Goku. Temos a carinha dele com o olho fechado tomando porrada. E a carinha dele rangendo os dentes bravíssimo. Como se não tivesse nenhum amigo. O Jiren tá P da vida. Muito bem representado pra essa versão do Jiren. Acho que as carinhas que eles decidiram fazer foram bem escolhidas. Só que uma carinha que era necessária vir com esse Jiren. Que representa também muito bem essa versão do Torneio do Poder. É a carinha do Sorrisinho Maligno. Quando ele vai pra cima também do Goku com o Frieza. Essa carinha é um icônico momento do Torneio do Poder. Do Jiren Full Power. Então eu acho que era a carinha que mais representava essa versão. E eles não colocaram. Então pode ser que surja aí empresas alternativas. Como a Demonia Calfit. Pra fazer essa carinha pro Jiren. E quem sabe acrescentar até mais itens extras aí pra ele. Então a carinha eu acho que mais importante eles não fizeram. Mas o resto, as carinhas que eles escolheram. Estão bem feitas. Estão de bom agrado. Foram bem escolhidas na minha opinião. As mãozinhas são as mesmas que vem com o Jiren normal. Não tem nada o que falar aqui não. São mãozinhas que representam muito bem o Jiren. Também foram bem escolhidas. E a gente tem esse efeito aí. Esse laranjão. Que não é muito legal. Mas é o que o Jiren faz lá no Torneio do Poder. Uma coisa interessante é que será compatível as Reds Cups do Jiren normal. Nesse corpo do Jiren. Então eu acredito que vice-versa isso vai acontecer. Esse Jiren Full Power. Você vai poder colocar as mesmas carinhas no corpo do Jiren normal. Então esse é um ponto positivo. Bem interessante. A única coisa aí que você vai ter de diferença. É que o rosto do Battle Damage vai estar arriscado. Então se você se preocupar com isso. Você achar isso um problema. Você não vai poder intercalar os rostos. Eu não acho problema. O que importa é a gente ter mais variedades de rostos aí. Para a gente colocar no Jiren. Passando para as articulações. Esse também é um ponto que você não vai precisar se preocupar. Porque se trata de um SH Figuarts de Dragon Ball. Então totalmente articulado. Da mesma forma que o Jiren normal. Esse Jiren articula muito bem. E você vai poder posear ele aí da maneira que você bem entender. Bom. Agora falado tudo isso que vem com a figura. Todos os pontos positivos dela. Eu vou agora dar a minha opinião. Se vale ou não a pena você comprar o Jiren. Bom. Se você é um cara rico. Se você está ostentando dinheiro. Não tem preocupação. Pega esse Jiren. Que é uma figura incrível. Você tem um foco aí na coleção de Dragon Ball Super. Você coleciona todas as figuras. Pega esse Jiren. Porque sem dúvidas ele se trata de uma figura muito bem feita. A Bandai caprichou demais nessa figura. Sem dúvidas nenhuma. Esse Jiren é uma das figuras mais bonitas já feita. Entra também no pod. Dos melhores SH Figuarts lançados esse ano. Então o Jiren é uma figura que você não vai ter esse problema. De achar ele feio. Ele é uma figura muito bonita. A Bandai caprichou demais. Da mesma forma com o primeiro Jiren. Agora um ponto contra para esse Jiren aqui. É se você não tem uma condição muito boa. Para ficar pegando figura toda hora. Assim como eu. E você já tem um Jiren normal. Eu acredito que não vale muito a pena. Você pegar um Jiren full power não. Você já tendo uma representação do personagem ali. Bem característica. Com seu uniforme. Eu acho que não é necessário. Você pegar. Não é necessário você pegar um Jiren full power. Como eu disse. Se você tiver dinheiro sobrando. Eu acho que vale a pena sim. Mas a partir do momento. Que você não tem muitas condições. E você tem já um Jiren. Eu acho que não é necessário. Você comprar esse Jiren full power. E agora entrando em um ponto aí de divisão. É que se você está em dúvida. Você não tem nenhum dos dois. Qual você pega? Jiren full power ou Jiren normal? Na minha opinião. Vale mais a pena você pegar o Jiren normal. Por representar uma versão padrão do Jiren. Óbvio que você pode achar o Jiren full power mais bonito. Você pode optar por pegar ele. Mas eu iria no Jiren normal. Pelo fato de ter uma representação única do personagem. E aí você não vai ter uma versão rasgadona. Sem uniforme. Que é uma coisa bem característica do Jiren. Desse personagem. Bom. Então é isso. Essa é a minha opinião. A respeito do Jiren. Me diga aí nos comentários. O que você achou. Se você vai pegar esse Jiren. Se você não tem nenhum Jiren. Me comenta aí. Que eu quero saber. Aí. De vocês. Bom. Mas esse foi o vídeo de hoje galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Caso você esteja aqui pela primeira vez. É isso. Me siga nas redes sociais. Até a próxima galera. E fui. 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 Tchau, tchau.